É, por incrível que pareça, uma das listas que mais faz sucesso aqui no canal é essa lista de filmes picantes, filmes com cenas calhentas, cenas quentes ou muito sapé-cayaiá, pessoal. É sério, muita safadeza. Então, por isso, eu venho mais uma vez te trazer uma lista de filmes picantes pra você assistir. Então, fiquem comigo até o final do vídeo, mas, ó, segura o coração aí, beleza? Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem. Meu nome é Dimas. Com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez e, desta vez, mais uma vez, trazendo uma lista de filmes picantes, calhentas, filmes quentes, com cenas quentes, pra dar uma apimentada aí. Ou pra você assistir sozinho também, não tem problema. Mas é muito importante que você mande o seu like antes de mais nada pra eu entender que você curte esse canal e também esse tipo de vídeo, logicamente, fique com a gente se inscrevendo, beleza, pessoal? Bom, eu vou começar com um filme muito bom, um clássico, mas tem filmes mais recentes também, que se chama Bug Nights, Prazer Sem Limites. Eu já ouvia falar desse filme há um tempo atrás, há muito tempo, nunca tinha visto e eu assisti, realmente, eu achei muito bom, pessoal. É um filme de 1997 e tem atores como Mark Wahlberg, inclusive Novinho, entre vários outros, é um elenco muito bom. E só pra você ter uma ideia, esse filme concorreu a Oscar. E sim, tem muitas cenas quentes desse filme, gente pelada, entre várias outras questões. Então, todos os filmes aqui indicados são para maiores de 18 anos, com toda certeza, tá bom? O filme que se passa no final dos anos 70, ele traz uma exploração do mundo da indústria pornográfica na época. E a trama segue a jornada de Ed, que é um jovem, que ele sonha em se tornar algo na vida, assim. Ele quer fazer um... ele quer ganhar grana, ele quer sair de casa, inclusive ele tem muitos atritos com a família, com a mãe, inclusive. Ele é interpretado pelo Mark Wahlberg, bem novinho. E aqui ele interpreta o Ed, que ele é um cara que tem algumas habilidades, né? Ele tem uma certa coisa lá, meio grande, se é que você me entende. E quando um cara ali, que é um diretor de cinema, descobre ele e fala não, você tem que ser um ator, tal, desse gênero. Você vai ganhar muito dinheiro, até que realmente chega a oportunidade dele. Aí você vai ver todo o desdobramento da história, em torno de uma cinematografia maravilhosa, com uma ambientação de época também maravilhosa, com atores muito bons e renomados. Inclusive tem a Julianne Moore também, entre vários outros atores que você vai reconhecendo ao longo da trama. Realmente vale muito a pena. E prepara o coração que tem cenas... cenas fortes desse filme. E esse está na HBO Max, tá bom? Desculpa, eu não tinha mencionado. Bom, o próximo se chama Panamá, ou Panama. Eu não sei se é assim a pronúncia, Panamá. Bom, está escrito aí, pessoal. É um filme de 2015, e esse está na Amazon Prime Video. Você está pensando que não tem Netflix? Tem Netflix sim, calma, segura o coração. Esse filme, ele é muito legal. Eu nunca tinha visto, resolvi lá, vi a sinopse, fui dar uma estudadinha a respeito do filme, resolvi clicar e assistir, e eu realmente gostei. E esse, pessoal, tem cenas realmente muito picantes. Cenas realmente de girar no fôlego, e cenas muito bonitas, muito bem coreografadas, que tem muito a ver com a trama, né? Na verdade, tem um contexto geral, assim. É sobre o Johan, né? Que é um jovem que começa a namorar com o Maia, que é uma garota cujo comportamento dela é meio misterioso, acaba intrigando ele, e ele acaba suspeitando que ela tem outras atividades, especialmente na internet, e ele quer descobrir o que tem por trás dos mistérios em torno dessa moça. Ao longo da trama, você vai acompanhar essa jornada, ao mesmo tempo que cenas muito picantes, muito calhentas, está na Amazon Prime Video. E o próximo se chama Desejos da Tarde, ou Delícias da Tarde, mas na Amazon está Desejos da Tarde, e é um filme também que está na Amazon Prime Video, de 2013, bem interessante, isso eu já tinha visto, sobre uma história bem curiosa, envolvendo mulheres, um casal, e também com momentos quentes e picantes, para você se deliciar aí, ok? A trama é diretora de Rachel, que é uma mulher entediada, que ela busca uma nova perspectiva na vida, quando ela se propõe ali com o marido, de ir numa boate stripper, para ter uma nova experiência. Ela acaba conhecendo uma stripper, uma jovem, muito novinha, e elas acabam se relacionando, de uma certa forma, uma amizade, né? E ali, Rachel com o seu marido, vão experimentando coisas diferentes, em torno da história, se é que você me entende, e ali você vai entendendo, logicamente, todo o desdobramento da história, né? Que o filme vai explorar um pouco, aceitação, autoconhecimento, experimentar coisas novas na vida, entre várias outras questões, que o filme vem trazendo, com uma mensagem, mas de toda forma, é um filme muito legal, dentro da proposta, de filmes picantes, é um filme muito bom, que está na Amazon Prime Video, e com certeza, vai tirar seu folho, em alguns momentos. E agora, o próximo é de Netflix, é um filme que eu realmente me impressionei, principalmente pela produção, tem uma produção realmente muito bem feita, é um filme muito sedutor, inclusive pela fotografia e cinematografia, que é muito bem feita, muito bem produzida, A Paixão Sufocante, é de 2022, e está na Netflix, e é baseado numa história real, muito interessante. A história sobre uma moça, que está sofrendo, com algumas incertezas da vida, ela não sabe bem o que ela quer, enfim, uma moça jovem, muito bonita, quando ela decide participar, ali, de um experimento, envolvendo mergulhos, na verdade, como se fosse uma aula de mergulhos, e ela vai acabar se envolvendo amorosamente, com um cara que é um instrutor, que já é um cara muito conhecido na área, e ela mesma vai descobrir, que tem uma grande habilidade para isso, ela vai entrar para esse grupo de mergulhos, e vai se destacar muito. Mas ali, ao longo das situações, você vai presenciar, cenas muito bonitas de sexo, cenas bem picantes, muito bem feitas, não tão expositivas, quanto os outros, mas algumas cenas bem quentes, e é um filme que tem uma história, que vai levar para um lado de obsessão, aí você vai entender, o filme quer dizer, um amor tóxico, essa relação deles, não está indo muito bem, depois ela acaba vendo, que o cara não é bem, aquilo que ela esperava, e é um filme muito legal, na Netflix, dentro da proposta, de filmes picantes, vale a pena demais. E o próximo é o Milf, Milf de 2018, também na Netflix, é um filme bem interessante, também com momentos picantes, gente pelada, entre várias outras coisas, que acontecem nesse filme, e conta uma história bem curiosa, é um filme francês, na verdade, sobre três mulheres, que estão chegando aos 40, na casa dos 40, e elas decidem, para uma casa de praia, para passar uns dias ali, também tem que resolver, uma coisa sobre a venda da casa, e tudo mais, e elas começam a conhecer, algumas pessoas, e começam a se envolver, com essas pessoas, e ali o filme vai explorar, uma temática, que mistura um pouquinho de comédia, é uma história meio boba, em alguns momentos, tem algumas falas, algumas falas meio bobas, não chega a ser uma comédia esculachada, pastelão, mas de toda forma, vai tirar boas risadas, e também vai te apresentar, diversos momentos quentes, e trazer algumas reflexões, sobre amadurecimento, sobre o choque de gerações, entre várias outras questões, que eu achei bem interessantes, na história, além do que as mulheres, são extremamente carismáticas, e lindíssimas, assim como todos os personagens, envolvidos no filme, pessoal, vale a pena demais assistir, e esse está na Netflix, agora, se essa lista de filmes picantes, não serviu para você, eu vou deixar mais uma para você, que foi o último vídeo, que eu gravei antes desse, também de filmes picantes, que esse está picante mesmo, então, confira essa lista, se essa não serviu para você, mas fiquem com a gente, nesse canal, se inscrevendo, dando like, beijando o coração de todos, até a próxima, até nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho,